Vou contar pra vocês uma história que eu já faço parte dela. Olha, eu tô até me sentindo. Bem-vindo! Obrigado. Uma honra ter você com a gente, viu, Carlos? Obrigado pelo carinho, pelo convite. E vou até contar pra vocês o que... Mas quem é o Carlos? Carlos, na verdade, ele nem sabia que um dia eu ia atrás dele. Não. Que viu o trabalho dele com Giovanna Antonelli. Maravilhosa. Tava aí assim com Giovanna Antonelli, maravilhosésima. E tava Giovanna Antonelli pondo um popper. Eu falei, que diacho é isso? É um aplique. E ela punha e o cabelo ficava fantástico. E eu falei, não, não é possível que esse negócio é real. Isso não é real. Isso deve ser brincadeira. E aí fui procurando conhecer um pouco mais o trabalho do Carlos. E eu vi o trabalho brilhante que o Carlos Serqueira faz. Não é só de deixar a mulher com autoestima elevada. É mais do que isso. É trazer vida pra muitas mulheres. Sim. Eu sempre tive cabelo enrolado, encaracolado, com volume. Com o tempo, depois de muita química que eu fiz, de muita loucura que a gente fazia. Aquelas, lembra? Aquelas escovas antigas, definitivas, com formol. Acaba mudando a estrutura do nosso cabelo. E também no dia a dia, eu estava lá em televisão, todo dia você vai mexendo no cabelo, vai tendo uma tração, vai quebrando o cabelo. Então, meu cabelo ficou muito fraco. E aí fui lá e descobri Carlos pelo Instagram, que me deu nova vida. E mais, eu acho que você consegue trazer pra vida das pessoas, digo mulheres, mas muitos homens também, a gente sabe, que têm se beneficiado com a sua técnica. Sem que as pessoas percebam que você está usando qualquer prótese. Quem quiser contar, fala. Quem não quiser, não fala, né Carlos? Sim. Existe uma dificuldade muito grande de você falar que está com algum acessório. E a peruca também. A peruca sempre remete e sempre remeteu a alguma doença. Então, existe uma dificuldade, até um preconceito ainda. É preconceito mesmo. Com isso. E eu costumo sempre falar que autoestima é a imunidade da alma, né? Então, a gente precisa, as mulheres podem, aliás, no modo geral, né? Pode estar bonita com acessórios, o cabelo fala muito, né? Então... É, fala muito, eu acho que é melhor. Fala muito, mas você sente o quão fácil é você realizar seu sonho. Então, por exemplo, eu sempre quis ter cabelo mais farto, não me preocupar, porque aqui tem um rodamuinho, aqui tem um rodamuinho, rodamuinho. Então, é aquele negócio horrível para você fazer sozinha. E quando a gente descobre que você tem fios naturais, que você vai tratar deles no Topper, então nas próteses, como o seu próprio cabelo, faz parte de você já. Eu não consigo me imaginar sem eles. Sim. O Topper, ele é um acessório incrível. É o que você já usa, né? Então, eu costumo sempre falar que o Topper, ele é o meu carro-chefe de procura. Depois vem as peças para quimioterapia, que são as peças que a gente usa na fase que perde o cabelo, dá a alopécia por conta do medicamento. Então, a prótese capilar, ela é usada nessa questão da quimioterapia. Eu vou mostrar aqui para o pessoal de casa entender o que eu estou falando. Olha, é fio a fio colocado. Então, por isso que fica tão natural, não é isso? Sim, ele tem uma imitação do couro cabeludo, ó. É muito fininho, ó. Ele é bem fininho, é bem discretinho. Então, ele fica bem assentado na cabeça. Então, ele representa muito um couro cabeludo mesmo. E fica da tonalidade do couro cabeludo da gente, né? Sim, é de cabelo natural e pode ser transformado em outras cores. Por isso que também remete a mais naturalidade. Mas quando você descobriu essa técnica, porque tudo bem, eu já conhecia apliques, topes, mas não uma técnica que deixasse assim tão perfeito como um cabelo natural. Que busca que você tinha? Foi por você mesma, para você, pelas clientes? Então, assim, o Hair Look já existe há 25 anos, né? Eu fui funcionário da Hair Look, comprei a marca já tem 4 anos. Então, eu busquei melhorar a marca que já existia. E a gente já... Para demorar de acordo com o que você viu, que as clientes queriam. E o Topper, ele veio de 2020 para cá com tudo. Então, a gente já tinha as peças, que eram as peças full lace, a silk top. E aí, eu criei a estrutura do Topper. Ah, e porque ele modela e encaixa direitinho na cabeça, né? Sim, então ele fica mesmo... Ele representa muito a coroa da cabeça. Sim, sim. Então, ele pode ser transformado em qualquer cor. E aí, ele agrega naquela cor que já existe da cliente. Então, fica muito perfeito. Agora, deixa eu aproveitar e conversar com a Roseli. Roseli, você tem... Ai, eu não peguei o microfone. Aconte o microfone. Você tem alopécia, né? Tenho alopécia. Você foi diagnosticada com alopécia há quanto tempo? Faz 23 anos. Ah, faz bastante. Você é nova. Tenho 57. A mulher está ótima, não parece não. Quer dizer, hoje em dia a gente nem sabe. A gente pode falar, não parece não, que tem gente que se ofende. Mas assim, eu estou dizendo que está linda, independente da idade que tenha. Mas, quando você descobriu que tinha alopécia, você se preocupava com como ia ficar a sua autoestima e tudo mais? Então, quando... Eu tinha 34 na época, né? Começou com a sobrancelha. Depois que evoluiu para o cabelo. Mas foi em dois meses e eu perdi tudo. Dois meses? Dois meses. Mas alguém da sua família tinha alopécia? Ninguém. Ninguém? Não. E no começo, assim, foi muito difícil. Você cai, literalmente, né? E aí procurei tratamento psicológico, terapias, né? Fala, né? E aí melhorei em pouco tempo, assim. E aí comecei a me preocupar mais em usar prótese, né? Porque eu não usava lenço. Você não usava? Não, não. Hoje não uso. Você achava que a prótese era tão mais fácil de usar, como de fato você percebeu? Muito mais fácil. Só colocar... Mas você tinha essa ideia antes de começar a usar? Nunca. Nunca. Eu tenho curso de cabeleireira. Ah, você cabeleireira? Então, eu estava acabando de concluir o curso e eu nunca imaginei, eu estudei sobre alopécia, mas eu nunca imaginei que eu ia ter, entendeu? Então, assim, para mim, assim, eu já sabia mexer, né? Com cabelo, mas já foi difícil. Imagina quem não sabe, quem não tem aptidão para mexer, né, Carlos? Sim. É, para deixar modelado do jeito que você gosta e tudo mais, né? Cortar, mexer. E pode falar? Ela é perfeita, né? Perfeita. Perfeita é para quem está de longe. Para mim, que estou de perto... Perfeito. Gente, pode... Abaixa um pouquinho, só para mostrar. Olha, a cor do cabelo, do couro cabeludo, a mesma da pele. Ela imita bem, né? Na verdade, é assim. Quem vê, não pensa que é, né? Não. Mas você... Vocês... Você consegue se imaginar numa outra... No outro contexto hoje? Sem prótese, não. Mesmo assim, se você pudesse escolher. Ah, eu quero... Você vai voltar a ter o seu cabelo. Não quero. Não, não quero. Então, ninguém quer. Porque a coisa mais engraçada é isso, porque você acaba percebendo que você conquista o cabelo que você sempre sonhou. Você se fortalece também. Você se fortalece, é isso. Porque não tem para onde correr. Sim, sim. Assim, eu não tenho uma doença no meu organismo, é só a queda de cabelo. Então, não tem remédio para isso ainda. Entendeu? Mas agora já... Não, para mim está ótimo, assim. Já entrou no mar com ela, com a prótese? Eu entrei no mar ainda, só até aqui. Eu não tive coragem ainda de... De mergulhar? É psicológico. Porque não sai na água, né? É que o caso da Rose é um pouco diferente. O caso da Rose é uma alopécia permanente. Então, ela convive com a alopécia. No caso de alopécia androgenética, que aí tem a rarefação da cabeça, você pode usar acessórios, alongamentos, tudo mais. Mas o dela é a prótese. É. A Rose perdeu o cabelo adolescente, com a alopécia areata, né, Rose? Não, foi com 34. 34? Sério? Foi com 34, né? Então. Nossa, mas assim, na maioria das vezes, na adolescência, perde o cabelo. Então, ela ficou com essa alopécia permanente. Mas caiu totalmente. Sim. Então, começou com a sobrancelha. Sim, mas hoje já não tem mais cabelo nenhum. Não tem nem para fazer um clone. Nadinha. Mas é com cola? Não, ela já usou, a Rose, eu conheço ela há muitos anos. Então, ela já usou de todas as formas. Mas você tem vários em casa, assim? Igual o lugar das jaquetas que a gente tem? Eu não tenho muitos, porque eu não tenho como comprar tantas. Mas assim, eu tenho que ter pelo menos duas. Então. A gente tem uma que a gente usa e a outra de stand by que usa também. Para sair, né? E sempre vai gostar mais de uma do que da outra. Tem isso também? Tem. Tem. Nossa, eu coloco o nome nelas. Você põe nome? Nome, nossa. Ah, eu pus nome na minha. Eu tenho essa aqui que não tem nome. A outra é Catinha. Que é Catinha? É Catinha. Tem a cabeça no camarim com a Catinha e tem o eu. Eu coloco de nome. É muito louco isso, sabe? Eu falo para ele. Eli, pega a Catinha para mim. Ela traz a... Sabe que é o outro topper. É bom, né? Mas é porque aí você coloca o nome em cada cor, né? É. Eu tenho, eu gosto de várias. Se eu pudesse ter umas 20, cada uma seria de uma cor. Então, mas você vê. Você sabe que quando eu vi o trabalho do Carlos, eu achei primordial a gente falar no programa sobre isso? Porque tanta gente usa e tão pouca gente assume que usa. E você fala, mas gente, para que você vai guardar algo tão precioso que você descobre? Tem muitas pessoas. Então, a gente vê pessoas famosas e não famosas que usam, mas foi aquilo que a gente começou a falar, Carlos. Você tem um certo preconceito às vezes de falar que é próximo. Tem, existe preconceito. Ah, você usa peruca? E aí, depois que a pessoa conhece e sabe a textura, a facilidade, a renovação de autoestima, a pessoa começa a usar também. Então, é bom a gente poder falar isso, independente da situação que cada um escolha usar. Você tem alopece. Eu não tenho alopece, mas meus cabelos são finos e estavam bem destruídos, quebrados, tanto absurdo que eu fiz ao longo dos anos. Então, agora está nascendo até mais forte o cabelo, porque não tem aquela tração excessiva. De escova. De escova, de ar quente, né? Mas eu acho assim, que as pessoas têm um pouco de preconceito, porque antigamente o conceito de peruca era diferente, né? Era feia, era mais grosseiro o trabalho. Hoje em dia, ninguém fala, né, Carlos? Ninguém fala, não. E se a gente vê as grandes divas? Cher, Tinatana... Mas a peruca caiu essa coisa do preconceito um pouco por conta dessas divas, né? Que começaram a usar as blazes e Beyoncé, Ludmilla, Anitta, então... Ué, Beyoncé! É, então... Você vê aquela mulher no palco, você vê a Anitta no palco, você vai se preocupar, você vê o que ela tem, é uma prótese, é um lace, é o cabelo dela. Que é uma mulher linda! O que ela tem é aquilo que a gente tem que buscar, buscar ser feliz com aquilo que é importante pra você. E pronto, né? Sim, a gente tem isso. Eu acho que a felicidade, eu acho que os acessórios agregam um pouco nessa questão. Ah, ajuda muito. Ajuda, te deixar bem, mais bonita, então eu acho que a felicidade, ela vem de dentro pra fora, né? É, e você falou disso, de autoestima e imunidade. Isso é uma grande verdade. Sim. Quando a gente tá feliz, a gente emana alegria. As pessoas falam assim, nossa, você tá tão bonita, você fez plástico? Eu falei, não, foi, eu tô perfeito. Uma coisa que acontece no meu trabalho é isso, os médicos, eles me indicam. Sim, é por isso, né? Pra as meninas de quimioterapia. Por quê? Então, é assim, eles têm uma constatação de que a imunidade aumenta na fase de quimioterapia por conta do tratamento que é feito com a estética, entendeu? Também. Acaba sendo um coadjuvante importante no tratamento, né? Sim, sim. Então ajuda a autoestima e, consequentemente, na imunidade. Então, o tratamento é mais eficaz, o tratamento, ele é mais... Porque quando você não tem a imunidade pra fazer a quimioterapia, ele cancela a quimioterapia. Então, tem todo um processo. Então, a imunidade estando alta, então o processo é mais... E a Leia tá aqui concordando com o Carlos, concordando, né não, Leia? Exatamente. Você foi diagnosticada com tumor quando? Fui em fevereiro. Fevereiro. Com câncer de mama. E logo que eu fiquei sabendo que já ia cair o cabelo, já fui logo na hair look, já raspei, já coloquei a prótese, já... Você já raspou, já que vai cair mesmo, já vou raspar, resolvei isso? Já vou raspar, já resolvi. E no... Nossa, eu não me vejo sem, porque a praticidade é muito grande, devolve a autoestima. Como ele não fica mais bonito, mais rápido? Fica. Fica, né, menina? A gente penava tanto com os rodamuinho que a gente tem pra acertar ele, agora não existe isso. No cabelo eu tinha que viver alisando, eu tinha que viver no cabeleireiro, e a praticidade, ah, vem, faz a manutenção a cada 15 dias, né, tem que cuidar também, né? Ah, mas tudo na vida, né? Mas você acha que esse processo todo, desse trabalho da autoestima, a partir do conhecimento que você teve das próteses, tudo ajudou bastante no tratamento? Nossa, demais, demais. Indico pra todo mundo. Indico pra minhas amigas que, inclusive agora recentemente descobriu também uma amiga que tava com câncer, já indiquei também, ela já veio, já... Ela também já colocou a prótese dela. É a indicação de uma amiga dela que indicou a gente. Eu sou a indicação também, da Bruna também. Então, uma vai indicando pra outra, vai vendo, né, que tá dando certo, a autoestima, que nem a imunidade é muito importante nessa fase do tratamento. Sim, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Agora, acabou o tratamento, você tá lá curado, vai deixar as próteses de lado? Ai, difícil, hein? Difícil, ó, eu vou sofrer. Elas vão ter que estar lá paradinhas, olha, que você quiser usar, todo dia usar, né? Vou sofrer. Porque é muito bom. Nossa, eu nem sinto no cabelo, nem sinto a cola, não sinto... É, porque não esquenta. Antigamente, a gente chamava de peruca, eu cheguei a usar algumas em algumas matérias que eu fiz e tudo mais, e elas ferviam a cabeça da gente. É. Essa daqui você nem sente. Eu falo, gente, mas é meu cabelo mesmo. É meu mesmo. É ser o mesmo. É meu mesmo. E as pessoas, a gente, acho que a gente é meio doida de falar, é meu cabelo mesmo. Você fala, mas gente, você sabe que o meu rodo-mãe, quando eu tô irritada, meu cabelo, o meu, né, de baixo, arrepia. Agora o tóper arrepia também. Não é não, Tati? A Tati já desceu. Arrepia também. Eu falo, gente, parece que ele incorporou no meu corpo. Incorporou. Então como a gente vai tirar? É, o meu tá incorporado aqui, bem bonitinho. Agora, que diferença tem, Carlos, no preparo da prótese, seja do tóper ou a prótese total, pra quem tem um tratamento de quimioterapia que tá sendo feito, pra quem tem alopécia, pra quem não tem nada disso, como eu, mas que quer aproveitar os benefícios, muda o material ou não? Então, no caso da Leia, é diferente do caso da Rose. A Rose, ela tem uma alopécia permanente, então a Rose busca meios de usar uma peça, ser confortável, entendeu? E sem ter muita dificuldade de usar, porque ela aprende a usar, aprende a colocar. É a praticidade também. É, ela em casa. No caso da Leia, é diferente, porque a Leia, ela é temporária, a alopécia que ela tem, então assim, ela tem um tempo que ela vai ficar sem o cabelo, mas ela vai voltar a ter cabelo. Então, eu costumo sempre falar que a prótese funciona como um band-aid nessa época. Por quê? Porque se protege ela dela mesmo. Quando você tá com a imunidade baixa, autoestima baixa, você fica deprimida. Então, eu costumo sempre falar que quando a gente adesiva a peça nela, tem muitas que não se vê. A maioria das clientes que colocam prótese comigo não se vê carequinha. A Leia se vê, tá tranquila, tá tudo bem. Mas ela gosta de estar com o cabelo, de usar o cabelo, de se sentir bonita, entendeu? Então, é importante isso. Então, eu falo sempre que é como se fosse um band-aid. É aquela proteção. A gente tá até mostrando já o vídeo de quando, no dia que você tirou o cabelo, e aí as pessoas falam, mas ela não tá nem triste. Mas triste, você tem outra opção. E outra. A gente, na hora que recebe um diagnóstico, a gente não pode dizer se seja o problema que for, porque a gente fica feliz, ninguém fica. O chão some, você não sabe o que vai fazer, é bem difícil, né? É, no começo sim, mas depois, no tratamento, você vê a evolução que teve, né? A quimioterapia, que nem eu não passo mal, eu consigo trabalhar normal. E outra, você fala, é um bichinho assim, e eu tenho todo o resto do corpo, quem combate mais, o maior ou o menor, eu, e a imunidade da gente é isso. É um exército de soldados prontos pra atacar. Então, vamos alimentar bem esses soldados? Isso aí, é isso aí. E esse trabalho é muito importante, porque você passa isso pras meninas também, né? Sim, elas... Confiança. É confiança, é isso. A gente recebe muitas meninas que são pacientes oncológicas, até mais do que alopécia, alopécia areata, alopécia androgenética. Então, assim, a gente já tem um contato, uma proximidade muito forte com essa questão quimioterapia, entendeu? Então, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, nós procuramos sempre passar pra cliente e paciente esse conforto, entendeu? Que vai passar, que vai ficar tranquilo, que vai tratar... Eu costumo sempre falar pras meninas que cânceram, dá em árvore, né? Qualquer pessoa está sujeita a isso. Sim, claro. Então, assim, é um tempo que precisa de cuidados e vai precisar. E nada melhor do que estar com a autoestima levada, com o cabelinho. Ainda bem que a gente tem essa grande facilidade hoje, pra todos os momentos, né? Sim. Parece que chegou a pessoa já aí. Tem uma amiga nossa... Ai, eu vou lá abrir a porta. Deixa eu ver se ela já está chegando. Deixa eu ver se ela está aqui. Ainda não chegou. Olha, a gente está falando de... Ah, chegou. De mulheres fortes. Essa nossa amiga querida, desde sempre, não é só uma mulher forte. É uma mulher que, literalmente, abriu sua vida pra contar dos seus momentos, está compartilhando com todo mundo. E é tão bom quando a gente... Ai, pode tocar. É tão bom quando a gente tem oportunidade de receber ela aqui. Ah, assim... Nossa, que maravilhosa, Simone. Imagina, maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem, que prazer. Que gostoso estar aqui com vocês. Só te acompanhando pelas redes sociais. Ai, que bom. E eu falava isso. Ai, o Carlos está aqui. Meu amor, o Carlos é minha autoestima. É assim, autoestima, eu sou a Ani. Simone é autoestima. É, é meu agradeço. O Carlos é muito maravilhoso, né? É, ele é. Ele trouxe muita alegria na minha vida. Eu conheci o Carlos num momento tão difícil, né, da minha vida, que eu estava... Eu precisava de... Ele foi na minha casa, tipo assim, não vou hoje. Me levou um monte, assim, e falou assim, não, vamos fazer um cabelo lindo e você... E ele me trouxe tanta alegria. Então, mas a gente fala, momento difícil. É, era o que a gente falava com a Leia, a gente falava com a Roseli. De início é, e aí a gente comentou, pede-se o chão. Você fala, vem agora que vai ser minha vida. Sim. E aí você começa a ver a importância da gente trabalhar com a nossa autoestima. Ah, sim. Coisa que você fez a vida inteira, mas com outro foco. É muito importante, porque assim, as pessoas falavam, ai, você precisa postar foto careca. Eu falei, vou postar no momento certo, porque eu também precisava me... Eu não estava me reconhecendo em nenhuma fase. Sim. Porque você perde... As pessoas falam, ai, cabelo cresce. Eu detesto essa frase, cabelo cresce. Então tá, raspa o seu. E se olha no espelho, vê se você vai se enxergar. Porque é que você rasgou por uma opção. Entendeu? Vê se você vai se enxergar. Vê se você vai se reconhecer. Vê se você vai estar feliz. Mas pra gente que passa por um tratamento de câncer, é dificílimo, porque você perde tudo. Você perde cílio, você perde sobrancelha, você perde a sua autoestima, você incha. Você não é mais a mesma pessoa, você não se reconhece. Então, quando você passa no espelho e você tem alguém que devolve pra você um cabelo maravilhoso e você se olha no espelho, você bota um cílio, faz uma maquiagem e fala gente, eu tô linda. Vamos embora nesse tratamento, vamos fazer mais quimioterapia, vamos arrasar, vamos em frente, vamos orar, vamos pedir a Deus. Começa a preparar sonhos, se tornarem realidade desde já. Exatamente, porque aqui ó, a cabeça da gente que tá em tratamento, vocês mulheres que estão em casa, você que tá aqui, sabe, a nossa cabeça é muito importante, 80% de tudo. Então, se você tá muito amoada, triste, você, enfim, porque gente, de verdade a quimioterapia destrói a gente. É, porque na verdade ela tira a imunidade pra combater o tumor. Não, e a gente fica muito frágil, né, Carlos, o Carlos sabe, o Carlos vira um pouco psicólogo também da gente, que a gente fica lá com ele, ele vira um pouco psicólogo da gente. Mas assim, eu usei uma prótese do Carlos, linda, maravilhosa, que era coada. É, porque eu tenho várias simonis. Eu vejo, eu vejo ela falar, meu Deus, essa eu não conheço. A primeira, que era uma que era colada assim, que eu achava maravilhosa, e a cada 15 dias eu ia lá, né, porque eu tava bem carequinha. Aí depois eu tirei aquela, aí a gente colocou uma mais curtinha. Sim. Não. Foi pra uma outra morena. É, uma outra morena. Aí depois a gente colocou uma curtinha loira, que essa aí é a simonis, que eu falo por enquanto. Não, a fase do alongamento também. Ah, é, daí teve alongamento, que o cabelinho cresceu. Lembra que eu tive um cabelinho bem curtinho? Sei, lembro, lembro. Meio branquinho e tal, aí eu achava bonitinho, mas eu também não me reconhecia muito. Mas eu usei. Era bonitinho, mas não é aquilo que eu quero levar pra frente. É, tipo, eu usei, eu me mostrei careca também, pra dizer pras pessoas que tá, tô aqui, fiquei careca assim, mas eu gosto de cabelo, eu sempre gostei, eu sempre usei mega, né, mesmo quando eu tinha cabelo, eu usava mega, porque eu não tinha muito cabelo, não tenho muito cabelo, né, não tenho muito cabelo. Aí ele pôs um curtinho, aí depois eu peguei uma lace pequenininha, curtinha, que essa é a simonis, é, oficial, por enquanto. Oficial? É. Aí agora tem a simonis ruiva, que é maravilhosa também, que é maravilhosa, eu me amo ruiva. Mas você lembra que você, a gente tava sentada na cadeira que você teve o segundo diagnóstico? Nossa, isso foi difícil. Ela tava arrasada, ela tava sentada na cadeira, eu estava fazendo a manutenção dela e ela falou assim, Carlos, eu tô destruída aqui, eu recebi novamente o diagnóstico, vou ter que fazer quimioterapia de novo. E aí eu falei assim, simonis, não é assim, isso não é o fim, eu falei pra você, lembra? É, porque ele convive com muitas pessoas, então ele tem vários testemunhos pra contar. E é gostoso conversar com o Carlos, porque ele te inspira e te faz acreditar cada vez mais. Mas te incomodava as pessoas te questionando? Ah, você não vai mostrar como tá teu cabelo? Você não vai mostrar? Não te... Porque as pessoas, tudo bem, quando você é público, as pessoas querem saber um pouco mais. Mas tem gente que é maldosa. Ah, mas aí assim, eu não me coloco nesse lugar da maldade. Eu costumo dizer assim, a gente só dá aquilo que a gente tem. É verdade. Você não dá amor, você não dá amor. Então, se a pessoa, ela tá dando aquilo, é algo dela, ela que tá com problema, não sou eu. Não, eu sei, mas quando a gente tá fragilizado, às vezes isso atinge de um jeito diferente. Não, não me atingia. No meu fragilizado, eu ia lá, apagava, bloqueava e tá bom. Restringir. Tá bom pra mim, restringir. Tá bom, porque eu quero me olhar no espelho, eu quero me sentir linda. Se a pessoa quer que eu fique de cabelo curto e eu não tô afim de ficar de cabelo curto, ela pode ficar ela de cabelo curto. Mas isso acontece. Mas quando a gente é pessoa pública, acontece, independente se você tá passando por um processo de saúde ou não. Quando eu fiz um vídeo colocando o Topper, e aí teve gente que falou assim, mas por que você usa? Porque eu gosto. Então, é, mas não tem porquê, né? A gente usa o cabelo enrolado, porque agora eu não quero, quando eu quiser eu enrolo. Verdade, é o que eu mais recebo no Instagram é Cátia Cabelo Enrolado. Então, mas gente... Cátia Cabelo Enrolado Progressiva. Eu falei, o bom é que a gente é o que a gente quer ser hoje, amanhã pode ser diferente. Gente, eu adoro, às vezes eu acordo e falo assim, hoje eu vou sair com a loira, curtinha. Aí eu vou com a loira. Mas você tem as cabeças assim? Eu tenho uma que o Carlos me deu, uma cabeça que eu assusto as pessoas em casa toda hora, porque eu deixo... Aí eu pus a minha com óculos de sol. Eu deixo na sala outro dia. A Aisha falou assim, mãe, não deixa mais, isso aqui é um susto, estava escuro, eu assustei. Porque às vezes eles nunca sabem se é a lace, essa mais vermelha ou se vai estar a loira. Mas eu saio cada dia com uma. Eu gosto. E você põe sozinha? Eu põe sozinha. Olha que prático, né? Já aprendi, já. Tem que ficar certinho. Porque é bem simplesinha, ó, é bem fácil. É fácil, tá vendo? Não cola, né? Eu tô com o meu cabelinho bem curtinho embaixo. Que agora eu não perdi todo o cabelo dessa vez, né? A menina ficou tão natural, você não disse que é nada. Claro que não. Gente... Você nasceu com esse cabelo. Sim, claro. O Carlos faz cada coisa, que às vezes eu olho, eu falo pra ele, mas às vezes até duvido que você é dele ou você é meu mesmo. Passa a mão do meu cabelo embaixo e em cima. Olha isso. Tá lindo. E aí tem gente que fala, e se puxar o cabelo? Eu falei, tu pode puxar, não sai, gente? Não, não sai. Você vai arrancar o cabelo, né, se sair. Não, é, mas aí é escapelar, né? É. Não, e é ótimo, porque agora eu tô adorando. Porque daí eu vou colocar a mega de novo, né? Deixa só acabar. O tratamento, graças a Deus, já tô no final, já está acabando. Mas você não vai usar a tope? Eu não, eu vou colocar a mega, né? Não, ela vai colocar o alongamento. O alongamento, a Leia vai usar. Depois do cabelinho dela voltar. Quando tá bem pequenininho, ele faz. Quando o cabelo tá... Foi um método que eu criei em 2008. Mas é aquele do fiozinho? 2009. O cabelo da cliente cresceu com um centímetro. Na verdade, eu criei esse método com desespero. Por quê? Eu recebi uma cliente, eu tinha uma cliente que ela chorava todas as vezes que ela tava no lavatório. Ela vinha fazer manutenção comigo seis vezes na semana. Pra eu ser uma ideia. Porque ele não queria, não aceitava a peça, a prótese. É, tem gente que não aceita. E aí, ela chegou chorando e chorava no lavatório. Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E aí, eu tinha umas faixas de mega hair. E aí, eu fui lá, achei uma caixinha de microlink e falei assim, senta aqui. Chama Letícia. Vou até mandar esse vídeo pra ela depois. Ah, que fofa! Ela é uma linda. Eu sempre encontro ela com o meu prédio, abraço ela, beijo ela, ela chora. Todas as vezes que eu falo isso pra ela. Falei assim, mulher, você não tem noção. Tanto que você já ajudou outras mulheres com o seu desespero. Ah, ajudou mesmo, ajudou eu também. Costura, né? E aí, eu fui lá no lavatório, eu peguei ela, coloquei o microlink na cabeça dela todinha, costurei aquelas faixas aleatórias, tudo lá. Ela saiu feliz. Você tem desse aqui, não? Não, não tem. O mega hair é diferente. O mega hair é um topper com as faixas aqui. Aí, como aqui fica muito curtinho, ele põe um topper também, costura aqui. Aí, junta os dois. Aí, junta esse aqui. E é uma loucura. E é uma loucura isso. O mega hair tá tudo bem, né? Você pode colocar o mega hair. Na verdade, você pode. Tá maravilhoso. Não, mas o mega hair, na cabeça das pessoas, o preconceito. O mega hair remete sempre a cuidados, a peruca, a doença. Gente, mas a lace, hoje o mundo usa lace. Só no Brasil que é isso, né? Porque o mundo usa lace. Eu falava pro Carlos, se você começar a assistir televisão, eu agora assisto as séries lace e fico lace, lace. Todo mundo usa lace. Eu assisti uma série chamada Casteel. E aí, tem a detetive, eu falo pro Rodrigo, cara, é lace. Ele falou o quê? Eu falei, é lace. Eu adoro. Eu falo mesmo que eu uso. Eu amo lace. Mas eu falo. Não tem que ter vergonha. Eu gosto de usar. Eu gosto de... Porque daí todo mundo já fala. Tem que compartilhar. Como será que a Simone vai aparecer hoje? Se ela vai estar de ruivo, se ela vai estar de... Ah, não sei. Eu vou aparecer. Vocês vão me ver. Mas você tem o cabelo do bom humor, o cabelo quando você tá brava? Não, não tenho. O loirinho é tipo, é o meu cabelo oficial. Agora, a ruiva, eu me acho mais uma mulher mais... Fatal. ...nobodeira. Já fico com uma cara mais séria, já ponho um óculos maior. O outro, eu já sou mais aí, aquela que vai buscar o filho na escola. Não, você não sabe. Na portaria do meu condomínio, eu saio. Eu saio pra vir do carro. Saio de loira e volto de ruiva. Ninguém entende nada. Não lê mais minha cara no condomínio. Eu falo, gente, não é pra ler mais. Porque não vai ler, porque cada dia eu tenho um cabelo diferente. Faz o reconhecimento facial com o cabelo preso. Ah, vai ser o jeito. Porque eu fiz... Não, aí eu pegou essas olhadas assim pra mim. Oi, dona Simone. Tudo bem? Eu falo, gente, fala, dona Simone C, porque eu não sei se eu vou estar aqui loura, se eu vou estar ruiva. Não sei como é que eu vou chegar. Eles ficam até assustados, porque cada hora eu saio de um jeito e volto do outro. Mas a gente tá falando muito de mulher, mas homens também. Sim, o meu, olha. Mudou o carro, eu não acredito. Não, do carro não dá pra ver, né? Olha, é perfeito. É perfeito. Você disse que mudou o seu agora? Diz que é casa de ferreiro, espita de pau e é verdade. Não, mas tá lindo. Ah, não, mas você... Não, perfeito, sim. É bem natural. Eu nem sabia. Ele que me contou, eu nunca ia... Eu também não sabia, ele disse que era. Eu falei, posso passar a mão, aquela coisa que a gente tem? Nunca ia saber. Porque parece que você fala assim, mas vai ficar nítido pro homem e não fica. Não, não fica. E assim, o homem tem mais dificuldade de aceitação. Mulher não, mulher é mais versátil e tudo, né? O homem, ele tem uma dificuldade enorme de encarar os amigos. Então assim, às vezes ele passa a vida inteira careca com essa dificuldade de colocar uma peça e aparecer pros amigos, porque os amigos vão cair matando. Mas você tinha uma nota, por que você tá com a gente? Ai, que besteira. Eu já tive pessoas que colocaram a prótese hoje, chegou no trabalho, caiu matando em cima dele, tiraram a prótese, então assim... Ai, gente, tá beijando o ombro, desenvejoso. O homem já é mais ponderado, mais contido com isso. Ele não é uma mulher. A mulher fala, coloquei mega hair, coloquei alongamento, coloquei uma... Enfim, entendeu? Ela pode ter várias saídas. Mas você sabe que eu fiquei usando o meu um mês sem falar pra ninguém. É mesmo? E ninguém percebia? Então, falava assim, o que você fez com o seu cabelo cresceu? É. O que você fez que aconteceu? Falei, ai, eu tô cuidando. Não, em casa, o Anthony, por exemplo, o meu novinho, né? Ele fala, mamãe, você tá linda com esse. Ai, eu gosto mais dessa, eu gosto mais... Eu acho uma graça, gente. Posso tirar pra mostrar pra vocês como que é? Vamos tirar? Eu vou tirar pra vocês verem aqui como é, ó. Deixa eu ver da cara. Eu tiro sozinha. Vai tirar a sua já pra trás. Olha, eu tiro e põe. Agora ela já é a cabeleireira. Ai, esse cabelo já é meu. Eu tiro aqui. Ai, é muito prático isso, né? Solto de trás, venho pela frente, soltando ele, pra não grudar no cabelo. Ó. E eu tenho uma coisa, eu enxergo melhor de olho fechado, sabia? Por que isso, gente? Porque você sente mais. Ó, você fecha os olhos, você sente onde que tá amarrado, onde não tá. Ó lá. Ó, que luxo. Você acha que eu vou trocar esse cabelinho? E melhorou seu cabelo, sabia? Menino, olha como que cresceu aqui, ó. Olha, melhorou seu cabelo bastante. Olha isso. E você sabe que isso é legal? Porque eu tô protegendo o meu cabelo daquele desgaste que eu tinha de todos os dias, né? Claro, maravilhoso. Eu nunca mais vou tingir cabelo, nunca mais fazer nada. Eu só quero... Ah, não, tingir eu vou, porque tem que ficar na mesma cor um do outro. Ah, não, tingir que eu digo assim, ficar fazendo mecha no nosso, talvez. Ah, é, fazer no nosso. Porque quem usar esse daqui... Vamos pôr esse, vamos. Vamos colocar esse aqui. Ah, esse é outro? Deixa eu ver. Deixa eu pôr o meu, eu chamo ele de guaxinim. Esse é qual? Esse é o novo que a gente vai cortar agora. Você vai cortar? Ó, vou colocar ela aqui. Deixa eu ver. Gente, isso aí é tão fácil de pôr, né? Nossa, muito. Isso é fantástico, é? Deixa eu ver. Olha. Nossa. Nossa. Aí, agora lascou, que eu vou usar mais volume ainda, ó. Nossa, tá lindo mesmo. Não tá lindo? Você vai cortar? Vamos cortar. Como você vai fazer? Uma franja. Vamos ver. Uma franja? Uma franjinha? Sim. Uma franja maiorzinha. Eu tenho um de franjinha. Adoro. Ele é ótimo. Gente, eu tô tão louca. Olha isso. Vamos ver como se canta. Qualquer dia eu vou usar uma assim, ó. Uma assim. Mas tá bonita também, né? Deve ficar, né? Não sei. Nunca gostei. Eu acho que ela é linda. Qualquer dia eu vou pôr. O truque de cortar, o truque que eu digo assim, pra ter um corte perfeito, é diferente de uma prótese? Sim, é mais difícil. É mais difícil? É mais difícil, porque a peruca tem que ser preciso, né? É porque senão não vai crescer, né? Um corte, você errou, você vai falar pra cliente assim, cresce. É. A peruca, não. É, a peruca a gente modifica. É. Gente, mas que legal. E esse fio tá o mesmo fio da outra. Sim. A louca tá fugindo com a lência. Tchau, tá saindo correndo. E essa, gente, olha essa lace, sério, juro. Ela é muito linda, né? Você ficou gamada na ruiva mesmo. Eu gosto de ruiva. Gente, que legal. Ops, caiu. Deixa eu pôr aqui, ó. Ai, que linda que você fica de franja. Você viu, menina? Gostei. Eu não usei franjinha, sabia? Mas essa franja maiorzinha é chique, eu acho. Eu nunca usei franja. Eu gosto, porque daí você pode colocar pra trás, pode deixar de lado, né? Você modela o cabelo do jeito que você quiser, né? Gente, que delícia, né? A gente poder usar todos os tipos de cabelo. A versatilidade, né? Eu acho. A gente mudar, né? E a gente ter praticidade na vida, você sabe? Nossa, é. Porque precisa, né? Nossa, precisa. Olha, nessa vida que a gente leva, você se preocupa com tanta coisa, que o que você não precisa se preocupar e facilitar, por que você não vai fazer isso? Sim. Não é? Temos que facilitar mesmo. Você tinha uma ideia um dia que você ia virar o anjo dos cabelos? Ai, é o anjo mesmo, gente. Eu costumo falar que, assim, nem no meu maior pesadelo eu iria imaginar que eu faria isso. Não era nem sonho, né? Era pesadelo. Você não imaginava, não? Não. Eu nunca imaginei que eu faria isso. E quando você falou pra sua família? Meu primeiro emprego foi com perucas. Foi com perucas? Foi com perucas. É? E as pessoas te incentivaram no início ou não? A fazer esse trabalho? Falavam, ih, loucura. Não, eu cheguei, caí de paraquedas, achei um anúncio. Eu achei um anúncio de classificado. Olha que lindo ficou esse cabelo. Olha a outra. Adorei. Olha só, Alex. Não vou te emprestar, hein? Olha. Gente, pode deixar de ladinho também, né? Pode de ladinho ficar super legal também. Pode prender. Ah, adorei. Gente, que linda. O topo é bem versátil. E um rabo de cavalo. Tem. Você sabe que no final de ano eu viajo sempre, eu saio de férias, né? E eu falei pra Tati. Ah, esse ano eu vou levar o topo, porque mesmo no inverno eu vou pôr a touca e o cabelo vai sair belíssimo. É isso. Não é? É bem versátil. Não sai aquele ninho de tibuti. O topo, ele é incrível, ele traz um resultado rápido. É. Não precisa ficar pintando o cabelo. Você vai tirar? Ela quer ficar. Ó, vamos colocar de volta. Tá bom. Pra mostrar a versatilidade. Deixar de franjinha. Ai, graças a Deus que você vai tirar. A gente nunca quer tirar. Não, não quer tirar, não. Antes eu tirava o cabelo aqui, ia pra casa sem. Agora eu vou com ele pra casa. A gente não quer mais tirar. Tá, depois eu trago na bolsa amanhã. Olha, ficou lindo de franja. Adorei. Ficou lindo, né? Você é jovem, você fica a cara da Spanik. Ai, como que é o nome da personagem? Gabriel Spanik. Mas a personagem é a... É a Paulina e Paola. É a Paola, né? A Paola Bratio? Sim. Não fica? Olha lá. Adoro a Paola Bratio. Agora, cadê meu cabelo? Cadê a prótese? Ó, seu cabelo tá aqui, ele tá mais curto. Mas não dá pra ver. Não dá pra ver nada. Porque ele se mistura. Olha. Ai, gente. Ficou legal ele comprido, né? Ai, adorei. Adorei. Gente, essa eu nunca tinha pensado em usar. Gostei muito. Ficou legal, né? Muito. Você gostou, Tati, assim? Ficou bonito, né? Amor. Ficou linda, né? Olha. Amor. Oi. Ai, linda. Ficou bonito, né? Você sabe que eu vou postar uma foto. Eu tenho uma foto com 26 anos. Eu tinha o cabelo desse jeito, sem franjinha. Tem que postar uma da outra. Vou pôr, aos 26 é o 54. Melhor é o 54. Eu acho que a gente sempre é melhor, mais velha do que mais nova. Com certeza. Eu me amamos hoje. Você sabe que eu sou sua fã. Já antes de te conhecer, vendo o trabalho que você tem maravilhoso com as mulheres. Ai, obrigado. E o respeito que você tem pelas pessoas. Eu acho que o principal é isso. Sim. Não é uma pessoa que simplesmente... Vem cá, Léia. Sempre tá aqui. Não é uma pessoa que simplesmente quer falar do seu trabalho, quer vender seu trabalho. Não, o Carlos é amor, né? É. Simone. Obrigada. Olha, vou te falar uma coisa. Você tá linda. Você sempre foi linda. E eu acho que você, nesse momento, você, assim como o Carlos, não tá imaginando tanto de gente que você tem ajudado. Deixa eu agradecer a Rô. Obrigada, viu? Olha, amei te conhecer. Também. Temos que marcar um chá desses dias pra gente uma prosa depois do programa. Beijo, Bela. Fica com Deus, viu, Léia? E, Carlos? Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada mesmo. Foi uma honra te receber aqui, viu? Uma honra é toda minha. Siga a Simone nas redes sociais. É fácil de achar. Simone é cantora. É fácil. E siga, arroba, sou o Carlos Cerqueiro. Fica agora com o Brasil. Gente, nossa, já passou tanto tempo? Nossa, conversa lá boa, hein? Passou rápido, conversa boa, fui. Beijo. Tchau, gente. Beijo.